Neste primeiro exercício, é-nos pedido que descobramos o comprimento deste segmento aqui, o segmento CE. Temos estas duas retas paralelas, AB é paralela a DE, e temos estas duas secantes que formam estes dois triângulos. Vejamos o que podemos fazer. A primeira coisa que vos deverá saltar à vista é que este ângulo e este ângulo são verticalmente opostos, portanto são congruentes. Outro aspecto relevante é o facto de o ângulo CDE ser um ângulo alterno interno de CBA. Temos esta secante, estes são ângulos alternos internos, que são congruentes. Também podemos dizer que, se prolongarmos esta secante, temos um ângulo correspondente com CDE aqui em cima. Este é verticalmente oposto. Seja como for, este ângulo e este são congruentes. Determinamos que temos dois triângulos e que dois dos ângulos correspondentes são iguais. Isto por si só basta para estabelecer semelhança. Podemos provar que este ângulo e este também são congruentes, por serem ângulos alternos internos. Mas não é preciso. Já sabemos que são semelhantes. Aliás, podemos dizê-lo. Ao serem ângulos alternos internos, estes dois também são congruentes. Mas já sabíamos que eram semelhantes, mesmo antes de fazermos isto. Já sabemos que os triângulos... Vou tentar estabelecer um código de cores para que percebamos quais são os vértices correspondentes. E isto é muito importante, para que saibamos que lados são correspondentes entre si e não nos enganarmos nas razões. Saibamos o que corresponde aqui. Sabemos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo... O vértice A corresponde ao vértice E. É semelhante ao vértice E. O vértice B corresponde ao vértice D. É D... É DC. De que nos serve isto? Diz-nos que a razão de lados correspondentes será igual. Será um valor constante. Por exemplo, o lado correspondente a BC é DC. Vê-se pela forma como escrevemos a semelhança. Se isto é verdade, DC é o lado correspondente de BC. Então, sabemos que o comprimento de BC sobre DC... Aqui, sobre DC... É igual ao comprimento de... A nossa intenção é determinar o comprimento de CE. É isso que nos interessa. Estou a usar BC e DC... Porque conhecemos já os valores. BC sobre DC é igual a... Qual é o lado correspondente de CE? CE... O lado correspondente é CA. É igual a CA sobre CE. CA sobre CE. São os lados correspondentes. O último e o primeiro... O último e o primeiro... CA sobre CE. E sabemos quanto é BC. BC aqui é 5. Também sabemos quanto é DC. É 3. E sabemos quanto é CA ou AC. É 4. Agora é só calcular CE. Bom, há várias maneiras de fazer isto. Podemos recorrer à multiplicação cruzada, que basicamente consiste em multiplicar ambos os lados pelos dois denominadores. E ficamos com 5 vezes o comprimento de CE é igual a 3 vezes 4, que é igual a 12. E assim, CE é igual a 12 sobre 5. É igual a 12 sobre 5. Que é o mesmo que 2 e 2 quintos. 2 e 2 quintos ou 2,4. Isto é igual a 2 e 2 quintos. E já está. Conseguimos usar a semelhança para determinar este lado. Bastou para isso saber que a razão entre os lados correspondentes é a mesma. Agora vamos resolver este exercício. Vou traçar uma linha aqui para se perceber que é um exercício diferente. É um exercício diferente. Neste caso, temos de calcular o comprimento do segmento DE. Mais uma vez, temos estas duas retas paralelas. Sabemos que os ângulos correspondentes são congruentes. Sabemos que este ângulo é congruente com este, porque podemos considerar esta reta uma secante. Também sabemos que este ângulo é congruente com este. Mais uma vez, ângulos correspondentes numa secante. E ambos os triângulos, estou a ver os triângulos C, B, D e C, A, E, partilham o ângulo aqui em cima. Partilham este ângulo aqui em cima. Podíamos ficar pelos dois ângulos, mas mostramos que os três ângulos correspondentes são congruentes entre si. Agora sabemos... Atenção! Isto é importante. Ao escreverem a semelhança, tem de fazê-lo pela ordem certa. Sabemos que o triângulo C, B, D, C, B, D, é semelhante, não congruente, é semelhante ao triângulo C, A, E. C, A, E. Muito bem. C, A, E. O que significa que a razão dos lados correspondentes é constante. Sabemos, por exemplo, que a razão de C, B para C, A... Vamos escrever isso. Sabemos que a razão de C, B sobre C, A é igual à razão de C, D sobre C, E. C, D sobre C, E. E sabemos quanto é C, B, é 5. Também sabemos quanto é C, A. Cuidado! Não é 3. C, A, este lado todo, é igual a 5 mais 3. Portanto, é igual a 8. E também sabemos quanto é C, D. C, D é igual a 4. Mais uma vez, podemos recorrer à multiplicação cruzada. Temos 5, C, E. 5 vezes C, E. É igual a 8 vezes 4, que é 32. Portanto, C, E é igual a... C, E é igual a 32 sobre 5. Ou podemos escrever na forma de numeral misto. 6 e 2 quintos. 6 e 2 quintos. Ainda não acabámos, porque o objetivo não é saber quanto é C, E. Perguntam-nos, quanto é esta parte aqui, D, E? Sabemos que este lado todo, C, E, é igual a 6 e 2 quintos. Então, D, E, o comprimento que temos de determinar, é igual a este lado todo, 6 e 2 quintos, menos 4, menos o CD. Portanto, é igual a 2 e 2 quintos. 6 e 2 quintos menos 4 é igual a 2 e 2 quintos. E já está. D, E é 2 e 2 quintos.